Exatamente, hoje a gente traz dicas sobre a saúde da pele durante o inverno, né? Quem vai trazer todos os detalhes pra gente é o Edson Ferreira, direto do estúdio. Boa tarde, meu querido. Ele que vai aparecer aqui, ó, no nosso telão, justamente pra poder falar sobre esse período de inverno, quais são os cuidados que a gente tem que ter com a nossa pele. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Edson. Você que está aqui com a especialista, eu já estou curiosa pra saber quais são as orientações e as dicas pra gente, né? Manter aí a saúde da nossa pele. Seja bem-vindo, boa tarde. Oi, Márcia. Ótima tarde pra você também, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. É, realmente tem que redobrar os cuidados em relação aos cuidados com a pele mesmo. Até porque a gente acha que com o tempo um pouco mais nublado, aquele sol um pouco mais fraco, mas os raios UVA e UVB ainda continuam presentes. E pra falar sobre esse assunto, eu tô com a especialista aqui, a médica dermatologista Carolina Fidelis. Seja muito bem-vinda. E eu começo a te perguntar, né? Mesmo com o sol um pouco mais fraco, o tempo mais nublado, é preciso então ter esse cuidado com a pele, né? Sim, é verdade. Boa tarde, um prazer estar aqui. Aqui na nossa região de Ribeirão, por exemplo, no ápice do inverno, a gente chega a ter radiação de moderada a alta, que é o suficiente pra fazer a queimadura solar. Então, mesmo no inverno, a gente precisa aplicar e reaplicar o protetor solar. Então, quer dizer que mesmo no inverno, né? Esse inverno pode ser tão agressivo quanto o sol, no caso, né? Ele pode ser tão agressivo como qualquer outra época do ano, né? Pode, com certeza. Então, a gente tem uma classificação de radiação de baixa, moderada, alta, muito alta ou extrema. A gente, no inverno, tem moderada alta com muita frequência. Então, essa radiação, ela é suficiente pra se acumular e a gente ter câncer de pele, principalmente após os 60 anos. E antes disso, a gente começa a ter manchas, melasma, ruga, flacidez, aquela pele avermelhada. Então, todas as pintas, elas são um sinal de um câncer ou não? As pintas, elas não são um sinal de câncer. Mas onde a gente vê aquelas manchinhas marrons, dorso de mão, face, às vezes no dorso mesmo, onde a gente teve queimadura solar na infância e adolescência, onde a gente vê mais danos causados pelo sol, é onde a gente tem um risco aumentado de ter câncer de pele no futuro. Sinal de câncer de pele mesmo, são feridas que não cicatrizam. Você sabe que é muito comum chegar no consultório e o paciente falar assim, ah, eu tô com uma espinha, espremi um cravo. Não, Sara, tem meses. Aí a gente vai ver um câncer de pele. Outra coisa que é comum, uma pinta que mudou de cor. Ah, essa minha pinta era de uma cor, agora ela tá ficando escura, sangrou, coçou. Esses são os sinais de alerta. E aí, qual é o passo que a pessoa tem que ter pra... Nesse momento, o ideal é procurar um dermatologista. A gente tem uma lupinha, que chama dermatoscópio, que a gente avalia tanto as pintas, quanto essas lesões que não cicatrizam. E elas têm, quando eu olho na lupinha, características que sugerem um câncer de pele. Aí a gente faz uma biópsia e manda pra estudo. Mas o principal é o protetor, né? Protetor é o melhor creme anti-rugas que existe. Então, acho que quem tá em casa pode se autoavaliar. Olhar o braço e a barriga, colocar assim. A gente vê isso nos nossos pais, nossos avós. É muito diferente a pele onde bate o sol, da pele onde nunca bateu o sol. Então, se a gente quiser ficar com aquela pele mais jovem, o melhor anti-rugas que existe é o protetor, que deve ser diário e reaplicado. E tem um horário específico? Como que deve ser feito? No dia a dia, o ideal ser de manhã e na hora do almoço. E quando a gente tá praia, piscina, o ar livre, a cada duas horas. Certo. E falando um pouquinho sobre cérum, sobre os ácidos. Ácidos, tem um ritual específico pra poder passar e cuidar da pele, assim? Sim, eu adoro os ácidos em geral. Eles têm muitos trabalhos científicos a respeito, eles melhoram a qualidade da pele. Só que a gente tem que usar certo, porque eles sensibilizam. Então, a gente precisa usar o protetor todos os dias. Quando for usar o ácido prescrito pela Dermato, que tem muitos tipos, é uma pequena quantidade pra face toda e, de preferência, alternar. Não usar todas as noites seguidamente, mas alternar com hidratante. Entendi. E quais os outros problemas estéticos podem surgir no inverno? Bom, mais comum é Dermatite Seborreica. Caspa e umas lesões centro-faciais, que os pacientes falam, eu tô com alergia, eu tô com a pele muito seca. Mas é um equizema, às vezes ele dá atrás da orelha, nasa do nariz, uma descamação, assim, perto da sobrancelha. Isso é bem comum com tanto tempo seco quanto água quente. Então, as pessoas, elas confundem o ressecamento com a Dermatite, é isso? Na face, sim. Agora, na pele é ressecamento, de fato. Mas no rosto, em geral, é Dermatite Seborreica. E no frio, isso é comum? Super. Ele aparece mais com tempo seco e banho de água quente. Legal, doutora. Obrigado pela sua participação. Foi muito esclarecedor, realmente, isso. Então, são esses cuidados mais que a gente tem que ter em relação ao inverno. Eu volto com você aí no estúdio. Dicas valiosas, viu? Que é importante a gente ter esse cuidado, né? Esse capricho com a nossa pele, principalmente nesse período de estiagem, tempo seco, a nossa pele fica ressecada, é sempre bom hidratar e nunca esquecer o protetor solar. Edson, muito obrigada pela sua participação. Agradeço também a especialista que deu aí um show de dicas para os nossos telespectadores aqui do Balanço Geral. Muito obrigada mais uma vez.